Agora, qual é a nossa alimentação? A nossa alimentação parte do seguinte princípio. Qual é o país único no mundo que é vegetariano por excelência? Diria melhor, não carnívoro por excelência, é a Índia. Qual foi o país que inventou isso? A Índia. Há quanto tempo isso existe na Índia? Há mais de mil anos, mil e quinhentos, dois mil? Então, qual é a nossa alimentação? É aquela. Se nós quisermos um parâmetro culinário, é a alimentação indiana. E a alimentação indiana é elaboradíssima. Aquela alquimia dos temperos, aquela constelação de sabores, aquilo é uma coisa espetacular. Nunca vi nenhuma alimentação, nenhuma culinária do mundo. E é forte. Você pega um desavisado, bota aquela comida na boca, sai labaredas pelos ouvidos. Tem que se habituar. Opa, tem muito gosto, tem muito sabor. E a comida que nós comemos no Brasil, ou na Inglaterra, ou em qualquer lugar do mundo, tem gosto de nada. Tem gosto de nada. Nós não colocamos temperos. E por que nós não colocamos temperos? Porque os temperos ganharam a fama. Lá pelo século XVI, ganharam fama de ser uma coisa de rico e uma coisa muito cara. E era, era mesmo muito cara, porque ela era trazida naquelas naus, naquelas caravelas que faziam a rota da Companhia das Índias Orientais. E eles levavam mercadorias para lá e depois enchiam o navio de condimentos, as tais das especiarias, e traziam para o Ocidente e vendiam a peso de ouro. Porque você imagina, muitos desses navios só sobravam na primeira tempestadezinha. Outros eram pilhados por piratas. Outros, a tripulação morria de escorbuto. Quando não aconteciam, os famosos motins, porque eles ficavam apavorados, as sereias, os monstros marinhos, e olha, a nau vai cair no fim do mundo. Então faziam logo um motim, tomavam um navio e iam para o outro lado, com medo. Era muito arriscado mesmo. E isso tornava a mercadoria cara. Uma vez que a mercadoria era cara, que as especiarias eram caras, elas foram tiradas da alimentação do povo. Só um ou outro monarca é que tinha acesso, ou algum burguês rico conseguia comprar e usar cotidianamente aquele tipo de coisa. Por isso, no Ocidente acabou que nós não usamos mais. A maior parte dessas especiarias é originária do Oriente, da Ásia em geral, da Índia, da China, do Tibete, do Nepal, do Butão. E hoje nós já temos plantações em quase todos os países do mundo. Então hoje nós já temos esses temperos produzidos nos nossos países, em todos os países. Podemos é dizer, ah, mas o curry da Índia é melhor. É, eles têm mais know-how. Mas se quiser usar um curry nacional, tem. Não é problema, não é caro. Mas ficou esse hábito de não temperar a comida. Então nós não sabemos exatamente o que é uma comida temperada. A não ser o pessoal que veio para o método, que aí descobriu. Um dia na Índia eu pedi para fazer a primeira viagem. Em 1975 eu não tinha hábito. Minhas papilas não aguentavam. E eu pedi para fazer... Mandei de volta a comida. Ele disse, não dá, não consigo comer. Por favor, me faça isso sem pimenta. Sem pimenta. Ele me trouxe, eu fiquei todo feliz. Botei na boca e... Labaredas, labaredas. Eu disse, meu amigo, eu pedi sem pimenta. Ele disse, e essa? E essa? Não tem pimenta. Não, papa? Não, papa? Ele disse, não tem pimenta, mas está pegando fogo. Ele disse, é, são os outros temperos. É uma constelação. Muitos temperos, muitas coisas diferentes. E muitas delas ardem. A pimenta, não era só a pimenta. São mesmo experiências extraordinárias que nós passamos com a alimentação. Umas muito boas e outras desesperadoras, porque as pessoas não entendem o que nós comemos. Amém.